Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós viemos falar o quê? Dela, da Oi. Qual será que é o preço-alvo da ação da Oi? Catoche, Oi. Oi. É tipo torcida organizada. Oi. Todo mundo quer saber, né? Oi, 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 oi. Mito Silva, Oi. Oi, 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 oi. Ah, vem pra cá, vem pra cá. Mas antes de mais nada, vamos falar quem é a Oi. E coloca um vídeo aí na tela. A Oi é uma empresa brasileira de telecomunicações. Ela oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet. Também oferece serviços corporativos e de atacado. Adicionalmente, a Oi possui 2 milhões de pontos de Wi-Fi. Volta pra cá, no último mês, as ações da Oi despencaram aí 21%. A gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas antes, Catochinho, deixa na tela, deixa aí no vídeo, no link, clica no link que tá na descrição, nosso novo canal, nosso novo podcast de frente com os irmãos Dias, com meu irmão gêmeo, quase gêmeo, André Dias, tá aí. Vem com a gente, é gratuito. Quanto mais conhecimento, melhor. Certo, Catochi? É isso aí. E agora sim, vamos continuar o vídeo. Mas, pra gente entender por que a Oi teve essa queda brusca, coloca na tela essa notícia que saiu da empresa. Oi divulga plano estratégico e projeto EBITDA de até 2,3 bilhões em 2024. Mas essa notícia, infelizmente, não saiu bem vista aí pelos investidores, tá, gente? Não saiu bem vista no mercado e por que a gente vai te contar sobre esse plano estratégico da Oi. Pelo plano, o que a Oi quer, Catochi? A Oi quer que a parte de fibra dela seja líder de mercado aí até 2025 com esse valor de EBITDA que é o lucro operacional da empresa. BTG e GloboNet já falaram que vão investir uma grana, que vão investir uma bala até 2025 de 2,2 bilhões aí de EBITDA em EBITDA na Oi. Certo, Catochinho? É grana pra caramba. É muito dinheiro. Podia doar um pouquinho pra gente, né? Só um milhãozinho. Pô, 5, 10 mil tava bom pra nós. Então, saiu essa notícia desse plano estratégico da Oi. Eu, Carol, fiz uma colinha e eu vou falar pra vocês o que tá aí dentro de tudo isso que estão falando. Dentro desse plano, olha o que veio aí falando. Entre os planos divulgados está o de ter uma receita líquida entre 14,8 bilhões e 15,5 bilhões até 2025. A empresa pretende ainda alcançar uma EBITDA de 1,9 bilhão a 2,3 bilhões, incluindo as operações legadas. Com isso, a margem EBITDA ficaria aí entre 13 e 15%. E também a Oi diz que pretende atingir 8 milhões de lares até 2024. E a pergunta, por que que os investidores, Carol, não gostaram desse plano estratégico? A gente vai falar. Mas antes de mais nada, meu amor, se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like pra gente saber que você curtiu. Certo, Catochinho? Like é esperto! Agora sim, coloca, a gente traz notícias, coloca uma notícia que saiu sobre o Credit Suisse em relação à Oi. Credit Suisse abaixa preço-alvo das ações da Oi. Credit Suisse falou, chegou a cortar aí o preço-alvo da Oi, segundo o banco a riscos na execução do plano. E, volta pra cá, além disso, o consumo de caixa, a gente sabe que a Oi vem apresentando prejuízo, também ficaria muito alto. Quando o Credit Suisse fala, todo mundo levanta as orelhas, porque é um banco referência. O grande problema também é que os analistas, segundo a Monetize, foi a alavancagem financeira que é bem acima do que o mercado estava projetando, com uma dívida líquida sobre EBITDA, elevados 6,6 vezes da nova Oi, sem a infra. Volta pra cá, e se você não é inscrito no canal, vem aqui no sininho, já se inscreve que a gente traz um monte de notícia pra você. Agora, sai uma notícia que os investidores, os investidores estão sempre especulando notícias, né, Catochinho, eles estão especulando, estão olhando o que tá acontecendo. E a Oi, o que que acontece? Os investidores, eles vão vendo, eles querem que o projeto saia do papel, que não adianta só falar, né, Catoch? E aí, olha a notícia que saiu também, coloca na tela. Oi, plano estratégico é bom, mas investidor precisa ter paciente, deságora. E agora, tem um detalhe, Catoch, que já saiu há algum tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A Oi, ela vendeu uma parte, coloca a notícia pra ficar mais claro aí pra você, presta atenção nas notícias que saem. A Oi, ela vende a rede móvel para consórcio formado por TIM, Vivo e Claro, por 16,5 bilhões. Só que volta pra mim, ainda não foi aprovado pelo CAD. E o que que o CAD tem a ver com isso? O CAD tem a função de avaliar se, de repente, aquela união, aquela fusão, pode prejudicar a livre concorrência. E tem um detalhe que é importante avaliar. Gente, é muito importante avaliar. A gente quer que a Oi se recupere o mais rápido possível, que a Oi faça assim, ó, e decore. Agora, a gente tem que avaliar o quê? Os resultados da empresa. E a notícia da Oi, coloca aí, Catoch, é importante que você avalie, a gente traz aqui informações, tá, meu amor? Mas, na tela, Oi BR-4, prejuízo líquido de 3,5 bilhões, teve um recuo de 44,2% no primeiro TRI de 2021. Também cai o quê? O lucro cai, receita líquida cai. E aí não é bom pra empresa ter prejuízo. A Oi já vende resultados com prejuízo, já vem mostrando dados, infelizmente, nesse momento, que não são positivos. Então, a gente não é só falar assim, ah, vou investir porque eu acho que vai crescer, tá barato a empresa, eu vou comprar. Ah, tá R$1,00, R$2,00. Não, tem que avaliar tudo no contexto pra você investir. E aí, Catoch, em março, caixa também fechou, 52% menor. A gente quer saber do caixa. Empresa tem que ter caixa. Na hora da emergência, quem que tá conseguindo agora se manter é uma empresa que tem caixa, pessoal. E como esse dinheiro que a Oi teria vendido, que daria pra pagar as dívidas da Oi, daria pra Oi ficar tranquila, de boa, não entrou no caixa, os bancos estão avaliando o seguinte, será que a Oi vai ter dinheiro? É uma dúvida dos bancos. Para honrar com as dívidas de curto prazo, as dívidas de 12 meses, né, tá com dívida. E aí, todo mundo se pergunta. E agora os bancos, a maior parte deles, deu uma recomendação neutra. Neutra, menino de ouro. Nem compra e nem vende. Fica aí paradinho essa recomendação, segundo os bancos. Agora, cada pessoa tem a sua opinião e nem todos os analistas concordam com isso. Tem analistas que têm opiniões diferentes. E aí, qual será que é o preço-alvo da Oi, segundo alguns analistas? O que que alguns analistas falam, né, que a Oi pode subir, que ela tem potencial pra subir, porque, segundo eles, quando esse dinheiro entrar no caixa, a Oi vai valorizar, a Oi vai conseguir realizar esse plano estratégico. Segundo alguns analistas, quando entrar esse money, que é muito, né, Catochi? E a gente quer mesmo que a Oi suba e suba muito, porque a gente quer que o Brasil inteiro suba. Olha lá, recomendação de Tanganelli e Branding para a ação da Oi, BR3 segue com um preço-alvo de R$3,40, um upside com uma alta de 112,50%. Então, são opiniões diferentes, os analistas têm opiniões diferentes, e a gente aqui respeita todas as opiniões. E agora eu quero saber, você aí, você aí, acredita que a Oi possa chegar à ação a R$3,40? Quero saber sua opinião. Coloca aqui embaixo pra mim. Vamos falar sobre a Oi. Menino de Ouro, faz o seguinte também, outra empresa que tem sido muito falada, é a BB Seguridade, é hora de comprar, é hora de vender. Vamos deixar aqui um card pra você correr lá e ver o que a gente fala da empresa BB Seguridade. Certo, menino de Ouro? Pode deixar. Por hoje só? Por hoje nós estamos encerrando as atividades. Então, Catocha, encerra por favor o nosso vídeo. Muito obrigado você que assistiu o vídeo de hoje, e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. E voa! Brasil! Voa, Brasil! Um beijo de luz! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.